Como é que foi aí a questão de acomodação e tal? Porque vocês têm dez meses aqui, né? Isso, isso. Como é que tá essa situação aqui? Vocês devem estar sabendo melhor do que eu. Ela é a mulher da acomodação aí. Encontrou uma casa em três dias. Como é que foi? Então, a gente chegou aqui, né? A gente já viu aquela ideia, ah, vai ter que compartilhar a casa. Mas eu me conheço, eu sei que eu não ia dar certo. Eu sou chata, eu sei que eu sou chata. E eu entrei e falei, ó, se precisar compartilhar, tá afim, beleza. Mas ela falou, mas antes eu posso tentar procurar o nosso cantinho? Eu falei, vamos embora. Eu falei, antes da gente achar um compartilhado, eu vou lutar pra conseguir um canto só pra nós dois. E aí, a gente chegou num dia, acho que um outro, no outro dia que já começou a pesquisar. Aí, eu tinha um textinho lá, mas o amigo nosso mandou outro texto lá, eu arrumei, fiz a minha cartinha lá, explicando como a gente era. Eu mandei, eu acho que uns 300 e-mails. Em um dia. Não, em dois dias. Um dia e alguma coisa, um dia e meio, mais ou menos. Eu mandei 300 e-mails no Daft. Todos no Daft? Todos no Daft. Eu foquei só no Daft. Porque também foi na sorte, né, gente? Eu falei pra ele, eu vou fazer só no Daft, aí se eu não achar aqui. Porque falavam que era o mais confiável. É porque no Facebook, aí, normalmente, você tem que compartilhar. É, sim. Aí, eu peguei e falei, beleza, vou focar aqui. Aí, eu pesquisava só estúdio. Só estúdio. Aí, eu coloquei o valor máximo que a gente poderia pagar. Ele até brigou comigo. Porque eu falava assim, é um estúdio aqui, hoje em dia é 1.200, 1.300. Chega até 1.600 um estúdio. Aí, eu coloquei lá, 1.300. Vai ser o máximo que a gente vai pagar. Eu pesquisei, eu achei. Aí, você botava na planilha. Não, eu colocava. Se passar, não dá. Era assim. Aí, eu pegava e fazia assim. Tá, o meu primeiro compromisso do dia vai ser a escola. Aí, eu coloquei lá um limite. Vai ter que ser, no máximo, 40 minutos de distância da escola. Aí, eu colocava lá no Maps, cada endereço lá, eu colocava indo para a escola. E aí, eu ia mandando, 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 mandando. Nossa, eu mandei muito. Tipo, tinha dias que eu estava muito cansada. Nesse dia, que foi o principal que eu mandei, eu estava muito cansada. E não tinha retorno. Não vinha nada. O pior é isso, né, cara? Porque eles recebem tanta... Tanto e-mail que eles ignoram. Eles ignoram. E aí, a gente fez isso sexta, sábado, né? Foi sexta, sábado. Aí, sábado, a gente ficou até tarde da noite mandando. Aí, quando foi domingo, a gente continuou mandando. Isso. E segunda-feira ia ser um dia de feriado. Exato. E aí, tem uma história bem cara. E já começa... A complementar. É aí que você já começa a separar o que você veio fazer aqui. Porque, olha só, a Carol falou, mandou mais de 200 e-mails. E isso é verdade, que a gente tem tudo na nossa caixa de e-mails. Eu falei, meu, apaga isso aqui, cara. Não apaguei, não. Então, no domingo, a gente ficou até tarde mandando e-mails. E segunda-feira seria um feriado aqui na Irlanda. E aí, eu estava... Eu lembro muito bem. A gente estava no hostel. E a Carol falou, ó, eu vou mandar uns e-mails aqui. Eu falei, eu vou lá buscar o computador, que está sem bateria. Porque são três jogos de escada. E eu volto para a gente continuar mandando e-mails. Ok. Aí, quando eu comecei a subir a escada, eu encontrei um rapaz. E ele chegou. Eu falei, e aí, cara? Você chegou agora? Como é que está? Tudo bem? Falei, pô, legal. Estou procurando acomodação aqui, cara, para encontrar, né? Aí, ele falou... Olhou para o relógio e falou assim... Domingo. Domingo? Depois da uma hora? Segunda-feira, feriado? Cara, vamos para a Dice. Ninguém vai te responder. Esse, meu, os landlord não vão te responder nada. Aí, eu parei, respirei fundo. E aí, eu separei. Eu falei assim, não. Cheguei agora. Eu sei o que eu quero, sabe? A gente sabe o que a gente quer fazer aqui. Vou continuar. E aí, eu falei para ele, pô, obrigado, mas a gente vai continuar procurando lá, mas aproveite lá. Ok, busquei meu computador. Na hora que eu desci, aí o que aconteceu? Essa hora já era, era mais ou menos umas sete horas da noite já, que a gente passou o dia inteiro lá sentado, vendo coisa de trabalho, várias coisas. E eu lá na acomodação. Aí, quando foi sete horas, eu recebi um e-mail de retorno. Um e-mail. No domingo, no dia de todos que eu mandei. Um eu recebi recusando e o outro eu recebi, o cara falando, ah, se você quiser, pode vir fazer uma visita agora. Olha. Aí, a gente olhou assim. Como assim agora? A noite? Que estava escurecendo bem tarde ainda, né? Sim. Aí, a gente ficou com medo e tal. A gente começou a pensar. Aí, eu peguei e falei para o cara. Ah, não. Aí, depois, em seguida, ele já mandou um e-mail. Ah, desculpa. Eu não tinha visto o cara esse horário, porque está escurecendo tarde e tal. Eu não prestei atenção. Então, se você quiser, pode vir amanhã, mas tem 13 pessoas na sua frente. Aí, a gente falou, não. Não, é. Não, vamos agora. Aí, ela... É uma vitória, né? Cara. Aí, eu liguei para uma amiga nossa que já estava aqui, não? Um casal amigo nosso. Chegaram um mês antes. Que eles estão aqui. Aí, eu falei, gente, o que vocês acham? Eles só vão, só vão. Aí, a gente pegou, saiu correndo. Não tinha crédito no lipcard. Não tinha crédito no lipcard. Não sabia onde era o ponto. Eu saí correndo, vendo onde era o ponto e ele correndo atrás de mim. E eu com o lipcard lá. Pera ali, amor. Vamos colocar lá. Mas, a gente foi, cara. A gente foi. E aí, a Carol encontrou o ponto. A gente entrou no ônibus e começou a ir. Aí, eu falei, e agora? Como que a gente vai explicar para o cara? Nove horas da noite, já, isso aí. Como que a gente vai entender o que o cara está falando? Vamos usar o tradutor. Mas, eu falei, eu não vou usar o tradutor para ficar mostrando. Eu vou, sei lá, vamos dar um jeito. Vai dar um jeito. Beleza. Pegamos o ônibus. Aí, o cara, ele é muito ansioso. E aí, ele ficou. Vocês estão aonde? Vocês estão chegando? E faltava, tipo, dez pontos. Aí, eu falei para ele. Meu, fala para ele que falta dois pontos. Aí, ela falou, falta dois pontos. Aí, o cara, cadê que vocês não chegam? Óbvio que ele sabia, né? O cara não era besta, né? Mas, aí, eu falei, meu, ganha tempo. Ganha tempo. Ah, cadê vocês? Aí, começou a escurecer. Aí, a gente chegou no ponto final. E estava bem escuro. Aí, estava muito escuro. Aí, eu falei, cara, vamos lá. Não tem o que fazer. Aí, o cara acenou, né? Oi, tudo bem? Aí, a gente chegou lá. Primeira coisa que a gente fez, e eu acho que isso foi uma das coisas que definiu a gente ficar com acomodação, foi, pode ser besta para algumas pessoas, mas foi o sorriso no rosto. Ele, depois, ele passou esse feedback para a gente. Então, o que aconteceu? Quando a gente chegou na casa, aí, ele, hi, hi, né? Ok, beleza. Aí, ele falou, ó, vou mostrar a casa para vocês. Aí, a gente chegou, subiu as escadas. Cara, na hora que ele abriu a porta... Nossa! Meu, a casa estava muito ruim. Você não tem noção. E outra, né? Você abriu, já vi tudo, né? Não, já... Não, era... Era... Eu acho que era... Cara, era muito pequeno. Eu acho que era desse tamanho aqui. Era muito pequeno mesmo. A gente tem um vídeo no YouTube do nosso túnel, que eu até brinquei. Falei, ó, galera, aqui já é o estúdio. Acabou. 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 Mas só que quando a gente entrou, estava assim, parecia que tinha passado um furacão lá. Tudo sujo, um monte de coisa espalhada, que tinha alguém morando já. Vinho, espalhadas. Nossa, uma zona, uma zona mesmo. Aí, eu olhei para o Fábio e falei, meu, não tem jeito. É o que a gente tem para hoje. A gente consegue dar um jeito nisso aqui. Mas eu nem te falei nada ainda. Não, é nosso e tal. A gente gostou e tal. Aí, a gente foi tentando se comunicar. Porque no começo, você vai dar risada disso. A gente funciona como? Até agora, assim, agora já melhorou a sua ação. Ela entende e eu falo. Você já viu isso, cara? Aí tinha que traduzir um pouco. Sim. De verdade mesmo. Eu entendia, falava para ele e ele respondia. Eu não conseguia responder. Eu não conseguia entender. Ainda bem que vocês vieram junto. Ainda bem. Exato. Ele falou, mas não funciona isso. Ela entende, você fala. Então, eu vou falar para ela e depois você me fala o que ela disse. Foi uma triangulização ali. Muito engraçada. Foi engraçado. Foi engraçado. Aí, ele explicou como é que funcionava e tal. Aí, eu olhei para a cara dela e falei, cara... Tem até uma moça, né? Ela que era brasileira que ajudou a gente em algumas coisas. Mas ela também não tinha um super inglês. Mas ela conseguiu também ajudar a gente. Aí, a gente falou assim, nós vamos ficar com a casa. O que a gente precisa fazer agora? Aí, ele falou assim, tem umas visitas amanhã e tal. Eu falei, não, cara. A casa é nossa. A gente vai... Como que funciona? A gente ficou pressionando, né? Aí, ele olhou. Tá bom, gostei de vocês. Então, aí, como que foi? Como que funcionou? Ele pediu para a gente dar 200 euros. Só para segurar. Um sinal para ele tirar o anúncio do Daft. E aí, quando a gente... Aí, a gente combinou. Beleza. Aí, quando a gente chegou em casa, ele já tinha tirado o anúncio antes de eu transferir para ele. Mandou o contrato. Aí, a gente transferiu. Ele mandou o contrato. E a gente só pagou o calção e o depósito. O depósito e o aluguel quando a gente pegou a chave com ele. Não ficaram com medo, não, de tomar golpe? Não, a gente ficou, mas... A gente ficou, mas a gente ficou menos. Porque também a gente não deu o dinheiro total, né? E ele garantiu. Ele falou, não, vocês só vão pegar... Só vão pagar quando vocês tiverem a chave na mão. Falei, pô, assim eu já fico melhor. Aí, já vai ficar mais tranquilo. Não, isso é normal aqui. Mas é que eu falo que brasileiro... Não, sim. Não, dá uma coisinha assim. Será que você é o dono da casa mesmo? É. Mas aí, tinha outras pessoas. As pessoas a gente ficou sacando. A gente é malandro. E aí... E como é que... Então, aí sim, vocês esperaram. Quando vocês chegaram, a casa estava limpa, pelo menos? Quando a gente chegou lá? Não, tipo... Quando chegou pra se mudar mesmo, pra pegar a chave. Ah, não. Ele fez... Não, ele pintou a casa mesmo. Ele fez o deep clean, né? Que a galera fala que é a limpeza danada aqui. Mas, cara, é a limpeza básica lá. Só varrer e já era. Eu abri a geladeira, entrava no banheiro. Óbvio que não estava limpo. Só que o que ajudou? A gente tinha 18 dias no hostel. E no terceiro dia... No terceiro dia, a gente conseguiu a casa, né? Porque até uma coisa que eu falo pra quem tá vindo em casal, a gente usou uma estratégia que a gente separou o que era urgente do que era prioridade. Então, a gente falou assim, ó. O que que é urgente? Conseguir uma acomodação. Porque não tá tendo muitas acomodações. O que é importante? Ter um trabalho pra pagar acomodação. Certo? Só que a gente falou, tem muito trabalho. Não tem acomodação. Vamos pra cima da acomodação. Por quê? Nós nos planejamos no Brasil, né? Uma grana pra vir pra cá. E assim, se a gente... Eu falei pra ela, ó. A nossa grana aguenta até tal mês. Se até tal mês a gente não começar a trabalhar... Aí lascou. Aí lascou, né? Só que aí, o que que a gente fez? Eu falei, ó. Carol, você pode se concentrar, então, em acomodação. Que eu já vou mexendo meus pauzinhos pra ver como é que funciona pra ter PPS, pra ter documentação, currículo. Já vou fazendo, me enturmando com a galera. Isso foi a melhor coisa que a gente fez, cara. É, bom, né? São duas pessoas, cada um faz a coisa. E aí, no fim das contas, a gente conseguiu a acomodação. A gente tá lá até hoje. A gente fez mó visagem com ele, né? Com o nosso Lorde. Olha isso aqui que eu vou te falar. Eu já impressei dinheiro pro meu Landlord. Sem brincadeira. Você tá mais rico que o banco. Eu falei assim, como que eu tô imprestando dinheiro pro dono da casa? Exatamente. Foi engraçado isso. Duas vezes já. Ele pagou, né? Descontou no aluguel. Descontou no aluguel, né? Descontou no aluguel. Por isso que ele emprestou também. Exato. Mas assim, ele teve que viajar. Aí ele teve alguns problemas porque... Outra coisa. Quem quer economizar tanto, às vezes passa situações. Porque ele foi viajar com a família, mãe e tudo. E ele não tirou dinheiro. Cash hand. Na mão. E aí chegou no aeroporto e ele me ligou. Pô, Fábio, tudo bem? Foi tentar. E tava com a conta bloqueada. Cara, como que eu vou entender o inglês do cara? Oi, tudo bem? Falei, tudo bem e tal. Ele foi tirar 5 mil euros do banco e bloqueou lá e tal. Aí eu falei, meu Deus. Você tem dinheiro? Não, eu não tenho nada e tal. Eu preciso de um... Você consegue me mandar alguma grana? Falei, pô, eu consigo e tal. Aí eu pensei assim, tipo, não empresto dinheiro pra ninguém. Mas eu falei, é meu landlord. Se ele não me pagar, o desconto. Aí eu conversei com ela. Vamos emprestar? Vamos emprestar. Tá, emprestamos e tal. Duas vezes. Aí resolveu essa situação. E... Quando a gente tinha esses 18 dias no hostel, ele pintou a casa. Ele fez a limpeza e ele pintou porque já tava programado. Então ele pintou a casa e deixou legalzinha. E eu e a Carol, dias antes de mudar, a gente já tinha ido lá pra limpar. Como não tinha móveis, a gente limpou tudo. Cara, deixou tudo ventilado. E aí ficou do jeito que a gente queria, né? E a gente foi também... Isso foi legal porque a gente foi trazendo as coisas aos poucos. Devagarzinho. A gente veio com quatro malas se arrebentando. A gente conseguiu trazer... Trouxe uma hoje, outra amanhã. Uma sacola ali, outra sacola aqui. E aí foi mais tranquilo pra gente mudar. Bom, não teve que pagar também? Não, não teve. Não, não. Foi bem tranquilo. Então, aí chegando no ponto. Aí depois que eu fiz uma amizade com ele, eu falei pra ele, né? Porque eu fiquei curioso. Falei assim, por que que você nos escolheu pra ficar na casa e você não esperou pra fazer as outras visitas? E ele falou, ó, vou ser sincero contigo. Vocês foram os primeiros casais que chegaram aqui. Vocês não falam inglês. Eu vi a dificuldade, mas vocês chegaram... Quando eu abri a casa, vocês ficaram com brilho nos olhos. Vocês estavam tentando se comunicar e vocês estavam sorrindo e estavam felizes. E ele falou que uma coisa que incomodou ele é que as pessoas chegavam com o celular e ficavam com o tradutor na cara dele. Nem olhava pra cara dele, nem tentava entender. Já pegava o tradutor e jogava na cara dele. Ou quando abria a casa, as pessoas já... Pequena, toda suja. Aí ele já também não ficava muito contente. E isso é uma das coisas que a gente fala pras pessoas, que é outra coisa que você... Outro paradigma que você tem que quebrar quando você está no Brasil. Sei lá, dependendo da sua condição. Mas às vezes no Brasil você tem uma casa maior, né? Você tem um quarto. Você tem um quarto que às vezes é uma acomodação aqui. É, meu quarto no Brasil. E quando você chega aqui, cara, é isso que eu estou falando. Você tem que desmistificar isso. É a sua crença, você tem que quebrar essa crença. E aí você tem que falar, eu estou chegando aqui, eu vou passar por algumas situações, eu vou dividir casa, eu vou morar em lugar pequeno e assim que vai ser. Aceita logo, né? É o famoso sair da zona de conforto, né? Porque você não está na sua casa aqui. É, exato. Você tem que aceitar o que vier. Infelizmente, a gente não consegue escolher muito. A gente sempre fala que é uma loteria, assim. Depois também, né, foi recentemente, foi quando? Foi esse ano, né? Foi esse ano. A gente conseguiu um estúdio maior na mesma casa. Na mesma casa. Só que onde a gente estava antes era só, tipo, a cama, um pedacinho assim, que era uma pia e um fogãozinho pequenininho. E aí na mesma casa, só que, tipo, em outra porta tem um estúdio bem maior. E aí um casal saiu e ele ofereceu para a gente ficar. Então agora a gente está num lugar bem melhor. Bem melhor, cara. A gente passou oito meses ali naquele caso pequeno, porque a gente fala muito que aqui na Irlanda é step by step. Hoje você está aqui, mas você precisa estar aqui para você ir subindo degrau por degrau. Então a gente combinou. Pô, vamos ficar aqui o tempo que for para ficar. Se aparecer uma oportunidade melhor, a gente vai. E aí aconteceu, a gente mudou e, graças a Deus, está sendo uma das melhores experiências. Agora a gente tem mesa. Agora a gente tem mesa, exato. A gente não tinha mesa. Não, a gente não tinha mesa. Era assim, ó. Essa entrava era uma porta aqui. Aí tinha um frigobar, um micro-ondas, um fogão de duas bocas. Aí já emendava com a pia. Aqui já era cama. Não tinha nada. Cara, era tudo direitão, assim, entendeu? Então a gente não tinha. Se brigar. Não tinha como. Não tinha como. Não tinha como. Vai para o banheiro? Não dá, porque eu preciso também usar. Então... Cara, não tinha como. Eu acho que, como experiência como casal, isso nos fortificou mais. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.